Fala meus amigos, tudo bem com vocês? E a cada dia que passa a mãe do Davi só se afunda mais nas mentiras que ela está assaltando. Eu vou já mostrar o vídeo para vocês. O Davi recentemente participou de um podcast que é um dos mais ouvidos e assistidos do Brasil. E lá no podcast o Davi falou que nunca infartou. Não teve nem um infarto. Ele é tão jovem, disse ele, né? E aí a mãe do Davi não sabe onde enfia a sua cara de tanta vergonha, de tanta mentira. Vamos para o vídeo. Já deixa seu like e se inscreve no canal para nos ajudar. E aí apareceu a sua mãe contando que você, moleque, sofreu paradas cardíacas. Isso é sério? Não, mano, não. Nunca sofri parada cardíaca, não. Que susto, então. Rapaz, falaram até isso, velho? Falaram. Rapaz, não sabia disso, não, velho. Não sabia disso, não. Eu não tenho ganado, não. Eu não sabia disso, não. Sinceramente. Juro, por Deus. Sério, velho. Juro. Que eu tive parada cardíaca? Falaram. Novo, jovem, assim, falaram? Sim. Três? Duas. Duas? É. O cara está saindo agora. Caraca. Duas? Eu estou levando o que foi falado. Até isso te arrumaram. Até isso falaram, irmão, de mim mesmo. A culpa é de Davi. Nossa, então que bom. Culpa de Davi, é. Que bom, meu irmão. Nada disso. Nada, nada, nada. Tipo assim, ansiedade lá dentro, todo mundo tem. Todo mundo no Brasil, no mundo, tem ansiedade. Nem sei um pouquinho, né?